O liberalismo teológico, esse liberalismo teológico que nós estamos pontuando aqui, muito importante que vocês atentem para o liberalismo, é que a ênfase é na razão. O liberalismo teológico, gente, ele trabalha no que nós denominamos de adaptação e reinterpretação. São homens desprovidos da crença real na Bíblia e que querem avaliar os textos bíblicos, querem criar seu próprio cano, firmado na sua própria ideia. Eles dizem que a Bíblia é antiga, é quadrada. Na hora que você vê uma pessoa dizendo, a Bíblia precisa ser renovada, já é liberal. Na hora que você vê uma pessoa, olha, eu não concordo com o que a Bíblia está dizendo aqui, ele já é o que? É liberal, porque ele está confiando na razão, e isso aqui não é para tu confiar em tua razão diabólica. Isso aqui é para a tua razão se render diante da palavra de Deus. Jesus não pede teu favor, Jesus não pede tua avaliação da Bíblia. Ele diz, quem crê em mim, como diz? Então pronto, tu vai dar tua ideia para lá, rapaz. Eu acho, eu creio, isso aqui, a Bíblia não está pedindo nada. Você quando abre a Bíblia, ela fala de Calvarte? Ela fala de A.T. Robson? Ela fala aqui do Butman? Ela fala de Poutilic? Ela fala do Batierma? A Bíblia, ela está se importando contigo, rapaz? Não, aqui está ela. Se tu quiser, ela é Bíblia. Se tu não quiser, ela é o quê? É Bíblia. É palavra de Deus. Agora, essa teologia liberal, ela é o seguinte, é uma readaptar. Aí eu vou ler o texto, porque esse texto aqui, ele não se adequa ao mundo moderno. Fala lá. Geralmente, essas pessoas, pastor, ou têm problema espiritual ou não conhecem Bíblia, para colocar a Bíblia em xeque. Porque eles já começam com o quê? Vamos adaptar o mundo moderno, o mundo da elite, o mundo da sociedade, e não cabe essa Bíblia obsoleta, arcaica, retrógrada, não é assim que eles dizem, para um homem de mente evoluída, é esse homem de mente evoluída, é esse homem de mente evoluída que mata, é esse homem de mente evoluída que está roubando, é esse homem de vida evoluída que tem racismo, é esse homem de mente evoluída que vive os mais baixos padrões morais, é esse homem de mente esclarecida que é pedófilo. Tem mais negócio de bandidinho de roubar, pode vir para cá, esse negócio de bandidinho de roubar galinha, isso aí não. Roubar banana na feira. Não é assim? É só bichão de alto, de alto nível, alto grau. Aí tem gente que diz assim, vamos adaptar, irmão, olha para cá, a Bíblia tem que ser pregada do jeito que ela está aqui. E acabou-se a conversa. Não é assim? A Bíblia tem que ser pregada, depois de muitos anos, mais de mil anos, aí você pode analisar, quase dois mil anos, vai passando anos e anos e anos, Jesus Cristo chega, e aí duas escolas bonitas, debatendo sobre o casamento, sobre o divórcio. Não é assim? Aí perguntaram, e Jesus, o que tu disse? Está lá em Mateus 19, 5, 6. Ele disse, desde o princípio nunca foi assim. Aí ele dá, tem gente que diz assim, não estava na pauta, bota para cá, Caio. Tem gente que diz aí, que não tem o que fazer, teólogo, tu está filmando, bota para cá. Teólogo velho, cheio do diabo, desviado, sem temor de Deus, que já casou dez vezes, que é só bebendo cachaça. Ele olha para a Bíblia dizendo que a Bíblia não trata dessas pautas. Não está na pauta de Jesus. Mas eu vou te mostrar que está na pauta dele. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mateus 19, vamos ver se está na pauta. É, vamos ver se está na pauta de Jesus. 19, começa no 5, vai. 5. E diz, portanto, deixará o homem pai e mãe. Eu te pergunto aí, vamos lá. Quem primeiro disse isso aí, deixará o homem pai e mãe? Deus. Deus. Deus, lá em Gênesis 2, 24. Deixará o homem pai e unir-se a sua mulher. Meu Deus do céu. Eita, meu pai. Jesus Cristo, ele não foi para debate, sim. Ele não foi procurar o teólogo fulano. Eu acho que a escola de Ilhéu está certa. Eu acho que a escola de Xamai está certa. É porque é o seguinte, dentro do judaísmo, da concepção apocalíptica judaica, eu quero dizer, Jesus não queria saber de nada, que todo o judaísmo estava em pecado. Olha para cá, vou dizer outra coisa. Tem muita gente dizendo aí, ah, dentro do judaísmo, o judaísmo não é padrão de fé para nós. Vou logo dizer para vocês hoje. Foi esse judaísmo que tanto Deus falou, que tanto Deus orientou, que tanto Deus cobrou, e eles não prestaram para nada e não entraram na terra prometida. Por isso que se você pegar 1 Coríntios 10, Paulo diz, eles estão aí para o vosso, exemplo, porque ficaram pró-prostrado no deserto. Então, o padrão de vida e de fé para nós não é judeu. O padrão de vida e de fé para nós é, na verdade, Jesus, Jesus Cristo. Tem homens dentro do judaísmo que seguiram a palavra de Deus, Moisés, não é assim, Abraão, mas, nós temos que entender essa realidade aqui. Olha aí o que diz, Jesus falando, assim não são mais dois, mas uma só carne, portanto, que Deus a juntou, não separe o homem. vamos, 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 vamos contextualizar. Casamento, quem foi que criou o casamento? Do homem e da mulher? Quem ratificou agora de novo o casamento entre o homem e a mulher? Então está na pauta de Jesus ou não? Meu Deus do céu. Eita que o diabo, olha aí o diabo está usando pastão, o diabo está usando teólogo, só para andar distorcendo a Bíblia. Mas isso Paulo já dizia em Atos 20, 28. Sugirão dentre vós, homens, torcendo as coisas para atrair discípulos. Isso é só para atrair seguidor, isso é só para entrar na igreja, e aí dizer assim, eu sou revoltado com a igreja, eu sou revoltado. Tu tem que se revoltar contra o pecado. Não é assim? Então vamos lá, segue. Pode seguir. Deixará o homem pai? Deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois uma só carne. E serão os dois uma só? Só carne. Pronto. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só? Carne. Pronto, vai. Porque o que Deus ajuntou não separa o homem. Irmão, irmão, bota para cá, Caio. Bota para cá, Caio. Se você disser, eu já disse aqui, volta a dizer, nós não somos homofóbicos, nós não somos, aqui o que é mais? Nós não somos machistas, nós não somos contra as mulheres. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, deixa eu dizer uma coisinha para você que está me escutando aqui. Eu já disse aqui, nós não podemos desfazer do padrão que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu. Se o homem quer se desembestar para lá, para outro lado, é propósito dele. Agora, eu tentar desfazer do que a Bíblia está dizendo. Olha para cá, e você, teólogo desviado, que sabe da verdade, e que hoje nega a Bíblia, nega o padrão da vida, nega o padrão da palavra, está fazendo tudo o contrário, só para ter seguidores, já já a ira de Deus vai te encontrar. Arrepende-te dos seus pecados. Depois de muitos e muitos anos, mil, mais mil, quase dois, ele diz assim, é o mesmo padrão, deixará o homem pai, Jesus mudou alguma coisa, pronto. E aí, vamos lá, Lucas 17, vê o 32. Jesus também falou de mal, e de pecado, e de desgraça. Lembrai-vos da mulher de Ló. E o que aconteceu com a mulher de Ló? Virou uma estátua de salvo, ficar do pecado de Sodoma? Pronto. Estava na pauta de Jesus? Então pronto. Se tu quiser, bota para cá, se tu quiser Jesus, amém. Se tu não quiser, é um problema teu. Agora, querer desfazer da Bíblia, para aprovar, para legalizar pecado, aí não, meu filho. Aí não. Se você quiser ser um homossexual, é um direito seu ou não é? Se quiser ser uma lésbica, é um direito dela ou não é? Se quiser ser, é, 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 agora bandido, vai ser bandido, que aí tu vai ser bandido e eles vão te matar. É assim? Mas a mãe proíbe o filho ser bandido? A mãe proíbe o filho ser ladrão? Não. Ela ensina, mas o filho é quem? É quem decide. Eu vou falar a verdade aqui. E aqui nós amamos a todos. Agora eu estou falando é a verdade. Então, a teologia liberal, ela quer uma readaptação, ela quer um ajustamento, vou botar a Bíblia bem aqui, mas, é, é, busca pela razão, busca pela sua própria concepção, vamos adaptar o texto bíblico para falar, pronto. E aí eles começam a descaracterizar. Aquilo que não cabe dentro da modernidade, tem que tirar. Por exemplo, milagre, concepção, né, virginal de Cristo, né, a santidade, Cristo, Jesus e os milagres. Não, isso aí não cabe, isso aqui tem uma linguagem simbólica, não é assim, e aí entra o Rodolfo Múltima, nós temos que fazer a desmitologizar, aí pronto. Bagaceira. Isso aqui começa na Europa, atinge os Estados Unidos, e hoje tem muita gente no Brasil, e muitas universidades, e até seminários teológicos, que viraram também um lugar para formar aluno de Satanás. É desfazendo da Bíblia, é desfazendo de milagre, é desfazendo do poder de Deus. Ok? Então, você tem aí, o que nós entendemos aqui da teologia, desse liberalismo teológico. Eu pontuei algumas coisas, que é muito importante nós atentarmos. Eu tenho que falar isso aqui, porque, se não, a gente não vai compreender muito bem, essa questão que estamos destacando aqui. Quando a gente vem para esse lado aí, a teologia, essa teologia, que nós estamos falando, a teologia liberal, não é isso? O que é que ela acontece? Ela coloca a ênfase na razão, ela coloca a crítica histórica, e a contextualiza, ela coloca a tolerância do pluralismo, ou seja, todos com as suas crenças, com as suas ideias, são aceitáveis. Eita, mas tem desgraça! E aí, em quarto lugar, eles só dão ênfase à ética, e ao sócio, ao social. Nós somos contra a ética? Nós somos contra o social? Não, senhores! Agora, pegar coisa bíblica, para desfazer da realidade bíblica, a Bíblia fala da santidade, sim ou não? A Bíblia fala que tu tem que largar o pecado, e ser santo, porque Deus é? Levítico 19,2, ser de santo, porque eu sou? Santo! É assim! A Bíblia, ela não tem colher de chá para tu, rapaz! A teologia do liberalismo teológico, ela é mais existencialista, é aquela ética humana, não é assim? É a justiça. Agora, nós não damos só ênfase a ser justo, a prática de justiça, nós damos ênfase a pessoa ter a justiça de Cristo, a natureza transformada.